Música Sei que daria um ribeirão de lágrimas Se incluísse os prantos que chorei Naquele dia em que de frente a frente O meu amor com outro encontrei Seria mesmo um ribeirão corrente Das fontes tristes do meu olhar Que por motivo de um amor desfeito Ia aumentar as águas do mar Ribeirão de lágrimas daria meus prantos Porém não tem lógica para isso haver Ribeirão de lágrimas é impossível tanto O quanto é impossível amar sem sofrer Sei que daria um ribeirão de lágrimas Se incluísse os prantos que chorei Naquele dia em que de frente a frente O meu amor com outro encontrei Seria mesmo um ribeirão corrente Das fontes tristes do meu olhar Que por motivo de um amor desfeito Ia aumentar as águas do mar Ribeirão de lágrimas daria meus prantos Porém não tem lógica para isso haver Ribeirão de lágrimas é impossível tanto O quanto é impossível amar sem sofrer Trago que sem sofrer Eu não tenho לי